O nosso giro pela cidade de hoje é aqui na Vila Valdetta, um giro não é inoitecer. Na realidade é uma visita surpresa para um menino que faz aniversário. O nome dele é Yuri, 11 anos. É você aniversariante hoje? Obrigada. É só um presentinho para você. Obrigada. E aí, como está se sentindo seu aniversário? Estou bem. Está bem? Quantos anos hoje? 11. Está feliz? Estou. Oi senhora, eu estou invadindo sua casa aqui. Jesus amado. Ah, não queria invadir sua casa. Pode jogar, pode jogar. Eu estou falando, foi uma coisa que eu decidi assim muito rápido, eu falei vamos aqui, vamos aqui. E aí, você gosta da internet? Eu vi que você está postando um monte de coisas. Ele ama. Porque você é blogueira? Eu estou apaixonado. E você gosta das postagens do seu irmão? Não gosto. Você curte? Não curte nada. Mentira, eu não curte nada. Me diga, você é bom na escola? Você é bom na escola? Você tem cara, um menino bom na escola. Todos os dois, muito inteligente. Ele é muito bom em português, esse é fã em matemática. Ah, vai dar uma boa dupla. Muito bom. Ah, mas você também, matemática, deve ser bem. Às vezes. Às vezes. E eu vim no seu aniversário, você vai me prometer que vai se dedicar na escola. É a única coisa que eu te peço. Tá? Que a escola é tudo para a criança. É isso que vai te ajudar a crescer na vida. Mesmo no susto, eu agradeço, sinceridade, porque para ele vai ser inesquecível. Esse aniversário dele vai ser inesquecível. Com certeza. Você ficou feliz que eu vim? Você ficou feliz que eu vim? Não vai gravar nada para o seu Instagram? Não vai tirar uma foto comigo para postar? Aham. Pode estar só. Um beijo. Tá bom? Feliz aniversário. Obrigada. Se cuida muito. Não esqueça sua promessa, viu? A escola acima de tudo. Tá bom? Ajuda sua mãe, respeita seu irmão. Quem quer tirar uma foto comigo aqui? Bora! Um, dois, três! Por mais incrível que pareça, os novos fãs do Giro pela Cidade são as crianças, são elas que mais curtam e mais comentam as nossas aventuras. Um grande beijo para todos vocês!